Olá, boa tarde. A presidenta Dilma Rousseff cumpre a agenda hoje no Paraná. Ela vai anunciar investimentos em mobilidade urbana em Curitiba e depois vai a Foz do Iguaçu visitar obras do aeroporto e participar da inauguração de um sistema de transmissão elétrica em Itaipu. Nós vamos ao vivo a Curitiba, onde será o primeiro compromisso da presidenta. Lá está a repórter Cleide Lopes. Boa tarde, Cleide. Boa tarde. A presidenta Dilma Rousseff está sendo aguardada aqui em Curitiba, no Paraná, onde fará o anúncio de investimentos para mobilidade urbana na cidade. A construção do metrô também está dentro do Pacto de Mobilidade Urbana. Serão investidos R$ 1,8 bilhão para a construção de quase 18 quilômetros de trilhos. O metrô vai atender grande parte da população que depende desse meio de transporte. Até agora, o governo federal já investiu R$ 90 bilhões em mobilidade urbana no país. Obrigada, Cleide, pelas informações. E daqui a pouco a gente volta com outras informações sobre a visita da presidenta Dilma ao Paraná. Continue aqui com a gente na NBR, a TV do governo federal. Legenda Adriana Zanotto